Estou agora aí na Câmara de Vereadores, estamos aí fazendo, levando um ofício para cada vereador da Comissão da Saúde e os agregados para participar aí da inauguração do Ser 3, que vai acontecer em previsão dia 4 de junho. A gente vai aqui agora falar com os vereadores e confirmar com eles aí nesse dia, principalmente os da Comissão da Saúde. Vamos lá, rapaz! Câmara de Vereadores. Estou aqui com o Marcos, assessor de Edir Salles, trouxemos aqui o convite para ela participar da inauguração do Ser 3, para verificar na agenda do prefeito para não ter problema de sair e ela disse que vai estar. Está aqui o Marcos para confirmar isso, né Marcos? Isso, se acabar correndo até um incidente, a gente manda a nossa assessoria para lá. Mas sempre estando de olho no que está sendo entregue para a população e esperando sempre o melhor para todo mundo. Perfeito. A Edir Salles é uma pessoa que está sempre com a saúde também, ela está sempre com você, Marcos. Aqui é visão, planejamento, resultado. A Edir Salles é uma pessoa que está sendo entregue para a população e não terá uma pessoa que está sendo entregue para a população. A Edir Salles é uma pessoa que está sendo entregue para a população e não terá uma pessoa que está sendo entregue para a população.